Fala pessoal, tudo bem? E hoje eu vou trazer para vocês essa moranga de camarão. Vai ficar uma delícia e super rápido de fazer. Já deixa aquele like e se inscreva em nosso canal. Vamos começar utilizando uma moranga pequena, fazer uma marcação e depois vamos retirar essa tampa. Após retirar toda a tampa da moranga, vamos começar a limpar ela por dentro. Deixe toda limpa, retire todos os caroços, adicione azeite por dentro, sal ou alguma pimenta, o tempero da sua preferência. E leve para uma assadeira e cubra com papel alumínio e deixe assar por uns 40 minutos. Enquanto a nossa moranga cozinha, vamos temperar o nosso camarão. Jogue um pouco de sal e pimenta e vamos reservar. Em uma panela, adicione um pouco de azeite. Em seguida, adicione meia cebola picada. Deixe ela ficar um pouco transparente, já frita. Quando ela estiver nesse formato, já adicione três dentes de alho e em seguida adicionamos o nosso camarão. Deixe o nosso camarão fritar por completo. Lembrando que esse camarão já está totalmente limpo. Após o camarão estiver frito, vamos retirar, vamos reservar o camarão também. Reserve todo o camarão. E utilizando a mesma panela, vamos adicionar o tomate. Vamos adicionar um pouco de tomate, deixar ele refogar um pouco. Após ele refogar, vamos utilizar duas colheres bem generosas de requeijão cremoso. Adicione uma de cada vez e vai misturando. Adicione a primeira, misture bem. Em seguida, adicione a segunda e misture bem também. Logo após já estar todo dissolvido o requeijão cremoso, adicione meia caixa de creme de leite. E misture até dissolver todo esse creme de leite. Em seguida, voltamos com o camarão para a panela. Jogue todo o camarão na panela e volte a misturar bem. Já todo misturado o nosso camarão, é só adicionar o coentro e a cebolinha verde e misturar. E o nosso recheio já está praticamente pronto. E para finalizar o nosso recheio, vamos adicionar 150 gramas de mussarela ralada até ela derreter por completo. Então, adicione 150 gramas de mussarela ralada e misture bem para dissolver toda a mussarela. Recheio já pronto, vamos verificar se a nossa moranga já está totalmente assada. Se ela estiver soltando com facilidade da casca, já está assada a nossa moranga. Retire um pouco da moranga da casca e, em seguida, vamos adicionar o nosso recheio na moranga. Faça isso com bastante cuidado para não furar a nossa moranga. Despeje todo o conteúdo da panela dentro da moranga. Após despejar todo o conteúdo, finalize com o queijo e mussarela ralada e leve ao forno para gratinar por em volta dos 15 a 20 minutos, sem a tampa. E se você ficou até aqui, já deixa aquele like e se inscreva em nosso canal para receber mais receitas. E comente aí se ficou boa! Tchau!